Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, acabei de finalizar aí o último vídeo, tá? A gente explorou lá o mapa lá das suínas e tudo mais E pediu aqui agora pra gente poder tá limpando a aliquinação da ninhada, tá galera? Eu nem guardei as coisas aqui, eu só finalizei o vídeo mesmo pra não ficar muito longo Deixa eu curar o rango aqui, beleza? E vamos lá, cara, a aliquilação da ninhada são dois zumbis Eu coloquei uma cura aqui um pouco maior pra ver se eu vou resistir bem a ele E a gente tem que fazer a eliminação deles ali bem rápido, tá? É o seguinte, mano, eu vou reparar isso aqui, eu não sou de reparar a arma assim Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer a eliminação deles assim na primeira vez, tá? Porque eu vi que são dois, cara, são dois Vamos lá ver se a gente vai dar conta desses, mano, os dois aqui que são fortemente... Eles são fortes, cara, eles são fortes Não tem ideia, né, velho? Vamos lá Ver se a gente consegue fazer a eliminação deles aí, tranquilo, né? Beleza, deixa eu até colocar aqui que vai vir os dois correndo, sério Eita, vê os dois ali, ó Tá, pega, que combo, hein? Olha o combo, galera Sai daí, rango Sai daí, rango, senão tu vai morrer Caraca, são dois, mano Vou tentar juntar os dois aqui, tá? Caraca, o barato é insano matar os dois ao mesmo tempo, hein? Sai daí, rango Rango, você tem que me ajudar, mano Se você ficar aí neles aí, você vai acabar morrendo, cara Vem pra cá, rango, vem pra cá Beleza Já consegui aqui Sucesso Deixa eu já encher minha vida Carambola, velho Que coro, mano Sai daí, rango Vem, 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 vem Rango já encheu a vida ali, ó Boa, rango Boa, boa Um já foi derrotado, galera Um já foi derrotado Pera que só falta você Ah, não Ixi, eles retornam, galera Qual que é a fita? Qual que é a fita? Eles retornam, é? Eles recuperam a vida, cara Nossa, mano Eu tenho que fazer a eliminação dos dois ao mesmo tempo Pera que eu não vou deixar no perfeito Foi até fácil, mano Caraca Foi fácil Eu pensei que ia ser mais difícil O louco, meu Foi mais fácil do que eu pensei Caraca, quando eu vi dois ali Eu pronto Morri Morri Vai dar erro Foi fácil, galera Não foi difícil, não Vamos lá pro próximo, então Pra ver se a gente vai estar com essa sorte assim também No próximo Eu nem precisava ter reparado a arma, tá, galera? Foi até bom ter mostrado pra vocês aí Não precisava Gastei ali recursos Mas é melhor gastar Recursos do que perder, né? Tipo Perder ali Vamos lá pro próximo, então É... Vamos ver se agora nesse daqui a gente vai dar É... Vai conseguir de boa Esse aqui eu acho... Os dois eu achei mais tranquilo Eita, pega Caraca, mano É dois É três É o quê? É o cavaleiro do bes... Nossa, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Caraca Onde que ele vai vir, hein? Eita, pega O louco, meu É um monte, ó Tá, pega, mano Que insano Taca a granada nele de longe Ele tem algum ataque especial? Acho que não, né? É esse daqui O ataque especial dele Ele fica... É o primata doido, bicho E eu vou ficar batendo nele, mano Não vou sair de perto não Mas só que eu só vou ficar batendo com a habilidade Tá? Caraca, mano Que insano esse daqui Eu trouxe bastante energia pro Rango ali Pra ele me ajudar, tá? Eita, pega Vai lá, vai lá Giroflex Rango não morre não, mano Se você morrer eu tô perdido aqui Sozinho, tá? Me ajuda aí, meu irmão Deixa eu ver Esse aqui nem tira muita energia, mano Um minuto a gente tem Eu já vou... Por enquanto não vou encher minha vida, não Deixa ela baixar mais um pouco Tá Toma Pronto Agora eu vou encher minha vida O Sr. Rango ali tá fortemente também Deixa eu sair do meio do fogo aqui, tá? Um minuto a gente tem Eu acho que vai ser tranquilo também, tá, galera? Eu acho que vai ser tranquilo Sai daí, Rango, do meio do fogo Aparentemente tá sendo de boa, tá? A gente tem os segundos ali Perfeito Minha cura também já encheu Já posso tá me curando daqui a pouco Eu acho que vai ser tranquilo, é bem Ah, vai ser, vai ser, vai ser Ó a vida dele, ó Tranquilo, mano De boa até demais Perfeito Ele tá enchendo a vida Eu não acredito nisso Vai, fala Fala mesmo, Dark Olha ele enchendo a vida aí, ó Olha ele enchendo a vida Rá Uai, 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 uai Uai, 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 uai Ferrou agora Eita, lá Vou encher minha vida aqui Por essa eu não esperava, galera Tomara que ele não tenha aquele tempo De ficar bravo Rapaz, por essa eu não esperava, não Saiu todos os carinha dali Não tem aquele negócio do bicho ficar doido, não, né? Tem 13 segundos, galera Caraca, dá tempo Dá tempo, mano O boss tá ficando nervoso Vai, vai Aê, caraca Toma Na tua cara Rá Vai surpreender outro Eu Não Rá Moleque Que legal, hein, mano Que legal Que legal Demais Isso daqui A gente conseguiu Passar As aniquilações Aí Bem tranquilo Eita Coisa boa Galera É Se você tá chegando no canal Através desse vídeo Aqui, ó Campo tá precisando de você Opa, toda vez eu clico aqui Acampamento tá precisando de você Ó, o nome do acampamento Dark Tutorial Você tá precisando aí É De um acampamento e tudo mais Aqui você será muito bem-vindo, tá? Só deixo pessoas ativas aqui no clã Um salve pra galera Tudo aqui, tá? Beleza? Então, esse vídeo aqui Eu vou finalizar só com a aniquilação da ninhada E agora eu vou gravar lá O acesso ao laboratório Zeta Zeta, sei lá Vamos colocar aqui Descansar E galera Eu vou gravar já direto Vou tá com a mesma camiseta, tá? Só vou filmar aqui É Vou finalizar pra não ficar um vídeo só Tá? E já vou lá Beleza? Então se assistiu até aqui Já deixa o seu likezão Aí pra fortalecer Um grande abraço E fui! 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 Fui!